E, nessa matéria, o pessoal tem uma posição já consolidada, quer votar. O exemplo do estado de São Paulo, mais especificamente do município de São Paulo, da capital, é simbólico. Desde o ano 2000, o município pagou à União o montante de 28,6 bilhões. E, mesmo assim, a dívida aumentou de 11,3 para mais de 60 bilhões. A gente quer discutir, sim, essa cobrança de juros sobre juros. Os municípios e estados brasileiros exigem uma discussão justa sobre esse tema. Então, por esse motivo, nós queremos votar hoje. Votamos não ao adiamento da votação.